Tudo começa com sua saúde. Água é indispensável na vida de um ser humano. Água é vida, gente. Beba muita água, tá bom? Calor, vocês estão vendo que eu tô suando. E bebo no mínimo 3 litros de água por dia. Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que eu estou passando aí na sua telinha, mas seja muito bem-vindo ao nosso cantinho aqui, gente. Família cacheando com a Carla. Lá tem meus cabelos, né? Com shampoo detox. Da Euseb, como todo mundo já conhece, mas chega a gente todos os dias, então. Então, shampoo e condicionador da Euseb Hidra Detox. Ah, mas você não faz coaxe? Não passou o coaxe? Sim, passei até inclusive um pra crescimento capilar aí. Se você perdeu, perdeu joia. Bora pro vídeo de hoje. Olha, gente. Agora eu vou separar e vou voltar aqui com vocês pra me fazer o quê? Pra eu fazer uma finalização top aí. Finalização de verão. Por que de verão? Porque eu tô usando só produtos leves, indicado aí pro verão ou para a situação do meu cabelo. Antes mesmo de ir pro vídeo, eu vou passar um molinho. Eu sempre passo um reparadorzinho de pontas, né? Retomando o vídeo, depois que o caminhão levando o mundo passou. Eu passo sempre um reparadorzinho de pontas. Nunca passo o produto direto nos fios. Mas se você passa, fique tranquilo. Estou aqui pra dar dicas pra vocês, tá? E não pra obrigá-los a fazer algo. Então, ó. Gente, meu cabelo tá com um crescimento maravilhoso, tá? Cortei ele faz dois meses e meio. Vai fazer três meses ainda. Vou separar e volto com vocês. Prontinho, rapidinho. O produto da vez aí é novamente o Dalsam, tá? Nossa! Quanto produto! Gente, esses produtos aqui tem muitos anos que estão aqui em casa, tá? Eles estão aqui há muitos anos. Então, o que acontece? Eu comprei quando ia fechar uma perfumaria que eu compro produtos, né? Comprava. Que saudade daquela perfumaria. E eu comprei esse produto da Dalsam aqui que também eles iam mudar a embalagem. Quando o produto vai mudar a embalagem, eles abaixam o valor, né? Gente, vocês acreditam que eu paguei esse daqui e o outro? Se você perdeu ele, é maravilhoso. R$1.000 por R$10,00. Não! Esse daqui, gente, é o Dalsam Saluten. Ele é um tratamento reconstrutor com filtro solar, tá? Calor, como eu falei pra vocês, a gente precisa de algo com filtro solar, não é mesmo? O que contém nele? Semidilino e a creatina. Dose extra de brilho para cabelos opacos. Eles não especificam ser para cabelos cacheados aqui. Então, serve para todos os tipos de cabelo. E é termoativado. Então, ele é um levinho maravilhoso aí. Não testado em animais, tá? E, gente, aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses produtinhos aqui, super leve, dá um super resultado. Esse daqui, eu não sei, eu não lembro mais, mas esse daqui que já terminou, ó, que já era, ó. De mandioca com macadâmia. Nossa, que maravilha. Gente, deixa eu mostrar a textura pra vocês, ó. Tá vendo como ele é bem levinho? É muito levinho, viu? São levinhos demais. Olha, gente. Cheirinho maravilhoso da valsã também. Aí, ó, como eu não faço mais fitagem quase no cabelo, só se eu quero alguma coisa estruturada mesmo. Ó. O cabelo tá bem molhado. Gente, prontinho. Essa é a minha finalização agora. Não estou mais trabalhando tanto em finalização, não. Então, é assim. Gente, o cansaço, gente. Espero secar e volta. E cá estou eu, gente, com esse resultado maravilhoso. Gente, tive que dar uma secadinha, porque tá calor, tá, mas eu vou ter que sair e estou com pressa, né? Lembrando vocês que esses cremes aqui, eles não falam ser liberado. Aqui não tem. E eu vou deixar a foto dele lá no Instagram pra vocês estarem vendo. Utilizei este daqui hoje, tá? Mas já tem o de mandioca e macadamia aqui também, gente. É simplesmente maravilhoso. Fala a verdade. Vocês sempre vão me ver com essa blusinha básica branca, gente. Eu gosto muito dela. Ó. Deixa eu virar pra vocês verem, né, gente? Pera aí. Digam aí se vocês gostaram, tá? Ó. Estou bem soltinho. Veio eu que deu pra vocês verem um pouco aí, né, gente? Como que está. A iluminação está boa aqui. E ó, super brilhoso, super cuidado. E digam aí. Já utilizaram algo da Dalsam? Ou nunca viram falar? Eu não sei de onde que é, gente. O prefixo deles é 31. É um Levin. Esse daqui é o Saluten. A embalagem dele provavelmente já esteja diferente. Né? Porque faz muito tempo que eu comprei. E deu super certo. Vou ficando por aqui. Deixando aquele beijo. Sabe aquele beijo bem gostoso no coração de vocês? Fim com Deus. E até o próximo vídeo, hein?